Música Para tudo, para tudo Alô galera apaixonada, aqui quem fala é o filé do bairrão Já vou dizer como funciona, prestem bastante atenção Nas festas de rodeio, somos embalados pela emoção Na arena, touros e cavalos, mostrando a força e habilidade do peão O leitor com adrenalina, faz a galera ira vir No palco, se apresenta, Banda Lady Company A maior mão da cidade Vamos ao tiro pelo chão, senhoras e senhores Ei, 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 ei Fino pelo chão, aí, cara! A galera diz que dá Nem de conta Da maneira que a gente vai lançar Essa moda brasileira A galera diz que dá Da maneira que a gente vai lançar Essa moda brasileira A almoçada faz chora Aqui tem mão daqui O sistema é bruto A galera diz que dá Eu chego e estou lutando O que é essa perua Mas peraí Mas peraí Se não paga minha conta Já não é da sua conta Eu fiquei com a tua vida Mas eu vou te contar O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no time 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 Agora ho Eu conheci mensen Eu testimonio E a coisa Fui lá, fui lá Chante, 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 chante